O Dia das Crianças é na próxima quinta-feira e muitos pais que já procuraram as lojas de brinquedos têm se assustado com os preços. O problema é a carga tributária. No caso dos eletrônicos, por exemplo, 72% do valor do produto é de imposto. As lojas de brinquedos já estão mais movimentadas. Nesta aqui, são 7 mil itens. Os comerciantes apostam na importância das brincadeiras infantis para aquecer as vendas. Brincar faz bem e nos torna mais felizes. Ou seja, o brincar, os brinquedos, eles agregam no desenvolvimento da criança. Os pais sabem disso. Então, assim, você encontra brinquedos educativos que no dia a dia ajudam no desenvolvimento da criança. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revelou que 75% dos brasileiros vão às compras em função do Dia das Crianças. Os pais devem gastar, em média, R$ 194,00 com o presente dos filhos. O administrador Vinícius pretende desembolsar um pouco mais este ano. Este ano vai ser um pouquinho mais, porque minha filha exigiu um presente e aí o preço já está estipulado. Já foi estipulado por ela. Já a dona Darcy veio comprar o presente da bisneta de 15 dias. Fazer para o dia das crianças. Tem 15 dias de nascida. Já nasceu, já está no mundo. Nas lojas há uma variedade enorme de brinquedos. Mas o que poucos sabem é que para cada brinquedo há uma carga tributária diferente. Os impostos que incidem nos brinquedos são IPI, imposto sobre produtos industrializados, ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social e, se o brinquedo for importado, ainda tem um imposto de importação. A carga tributária que incide nos brinquedos varia e isso depende. Se for um urso de pelúcia, o imposto é mais baixo, cerca de 30%. Já os brinquedos eletrônicos têm impostos altos de até 72%. Ou seja, parte do que o consumidor paga aqui vai para os cofres públicos. O que o consumidor precisa ficar atento é em qual o valor do tributo que está ali inserido, embutido, no preço final do produto. Para quê? Para saber realmente qual o valor que está pagando. Às vezes o consumidor vai até a loja, acha o produto caro, mas não sabe por quê. Porque ali há um tributo embutido. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, no valor dos brinquedos são embutidos impostos. Confira a taxa em alguns deles. E para driblar os preços altos, os pais muitas vezes recorrem a outras opções de presentes. Dá uma roupinha, dá uma coisinha mais simples, mais sem lidar, fazer carinho. Alguma coisa. Levar para o pai, brincar, fazer alguma coisa. Os pais podem aproveitar para viajar com as crianças. E a tributação sobre as passagens de viagens fica em torno de 29,5%. Que é bastante reduzida se nós formos comparar com a tributação dos eletrônicos.